Nós vamos vingar As patas nesse chão Não vão ocupar A nossa região Só vão tentar Mas não vão conseguir Se é pra disputar Não vamos desistir E se tentarem nos vencer Nós vamos dizer Quatu nequatu Esse é o nosso lar Quatu nequatu Temos que lutar Se ficarmos juntos Não vão nos parar Quatu nequatu Nosso lar Olhando ao redor Tudo que podemos ver Pertence a nós Iremos defender E se tentarem nos vencer Nós vamos dizer Quatu nequatu Esse é o nosso lar Quatu nequatu Temos que lutar Se ficarmos juntos Não vão nos parar Quatu nequatu Nosso lar É assustador Mas não podemos hesitar Sei que o mal nos cerca Mas não vai nos derrotar Coragem meus amigos Vamos cantar Quatu nequatu Esse é o nosso lar Quatu nequatu Temos que lutar Se ficarmos juntos Não vão nos parar Quatu nequatu Nosso lar Se ficarmos juntos Quatu nequatu Nosso lar Quatu nequatu Não vai nos matar Se ficarmos juntos